De Adélia Prado, Clareira Seria tão bom como já foi As comadres se visitarem nos domingos Os compadres fiquem na sala, cordiosos Pitando e rapando a goela Os meninos farejando e mijando com os cachorros Houve esta vida ou inventei? Eu gosto de metafísica Só pra depois pegar meu bastidor e bordar ponto de cruz Falar as falas certas A de Lourdes casou A das dores se forma A vaca fez Aconteceu As santas missões vêm aí Vigiai e orai que a vida é breve Agora que o destino do mundo pende do meu palpite Quero um casal de compadres Molécula de sanidade Pra eu sobreviver Vigiai e orai que o destino do mundo pende do mundo pende do mundo